O ZenBook 14X OLED é um notebook que se destaca por ser fino, leve, com peso de apenas 1,5 kg, ainda assim ele é muito poderoso, começando pela sua CPU, o Intel Core i9 de 13ª geração. Ele traz até 32 GB de memória RAM, até 1 TB de armazenamento SSD, conta com visual muito bonito e ainda se destaca pela sua tela. Temos aqui um display OLED de 14,5 polegadas, com resolução 2,8K e taxa de atualização de 120 Hz. Olha, esse notebook realmente impressiona nas características. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do ZenBook 14X OLED, mas antes, sabe o que eu vou pedir para vocês, né? Deixa o like, clica aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Big Geeks a funcionar crescendo, então dá essa força, porque ela é muito importante e você está ajudando demais aqui, então clica aí no botão do gostei. E você que é dano inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Rumo ao milhão, hein? Com a sua ajuda a gente vai chegar logo lá. E torna-se Big Geek você também. E aqui está a caixa do ZenBook 14X OLED. Essa caixa já está um pouquinho, como é que eu posso dizer, rodada? Isso porque ele já passou por testes por vários outros veículos, vários outros criadores de conteúdo. Esse aqui é o modelo UX3404. O ZenBook 14X OLED veio para o Brasil com apenas duas versões e uma única opção de cor. A cor é a cinza e as opções são com 16 e 32 GB de memória RAM. No resto, todas as duas opções são exatamente idênticas, trazendo aqui as mesmas configurações. O que eu acho legal dessa caixa é que quando você abre, o notebook ele dá uma leve levantada. Temos aqui um mecanismo para poder fazer com que o notebook se levante um pouquinho. Eu acho isso aqui bem interessante. São vários notebooks da ASUS que trazem esse recurso. Bom, aqui a gente não tem aquela flanelinha que costuma proteger o notebook, mas quando você compra o modelo zerado, ele costuma vir com ela. Aqui nós temos também o manual. Inclusive, para quem tem curiosidade, esse aqui é o mecanismo. Reparem que é uma parte da caixa que se levanta aqui quando você abre. Acho bem interessante. Bom, nós temos aqui o guia rápido e mais um certificado de garantia aqui com o selo da Natal, inclusive. Então, esse é o modelo nacional. Deste lado nós temos um cabo de força, um modelo tripolar, está aqui com os três pinos. E também temos o carregador, esse aqui é bem interessante, é um carregador com potência de 90 watts, aqui mostrando para vocês, e com uma porta USB tipo C. Inclusive, o Zenfone 14X OLED suporta carregadores de até 100 watts e qualquer carregador USB-C que tenha potências entre 5 e 20 watts. Por exemplo, você pode utilizar o carregador do seu smartphone para carregar o Zenbook 14X OLED, isso é muito legal. Claro que com um carregador menos potente ele vai levar mais tempo para carregar, mas numa emergência, com certeza, vai ajudar bastante. Bom, a gente tem essa outra caixa aqui, mas não temos nada nela, isso porque acho que veio tudo aqui no mesmo compartimento. Bom, então por fim, mais nada na caixa, nem cabe aqui na tela de tão grande que é essa caixa. Bom, e aqui dando mais uma olhada na fonte, realmente ela chama bastante atenção, por ser relativamente compacta e ainda assim trazer uma potência de 90 watts, aqui a porta USB tipo C. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Zenbook 14X OLED, essa versão aqui é na cor cinza, é a única que está disponível aqui no Brasil, e em outros países também existe uma versão na cor dourada. Essa aqui eu acredito que seja a mais discreta, apesar dela ser mais suscetível a marca de dedos, reparem que ela já está aqui com algumas marcas de dedos. Aqui mostrando a tampa traseira, ele traz dois coolers para poder ajudar aqui no resfriamento. E aqui no detalhe vocês podem ver os alto-falantes, inclusive é um alto-falante tunado pela Harman Kardon e com suporte ao Dolby Atmos. Normalmente os notebooks da Asus costumam trazer uma qualidade sonora muito boa. E por aqui entra o ar frio e ele vai sair aqui por essas laterais, aliás por essa lateral, né? Essa aqui e essa parte traseira também, então o ar entra por aqui e sai por aqui também. E aqui temos os parafusos que vai dar acesso à parte interna do notebook, infelizmente só é possível trocar o SSD, já que a memória RAM vem soldada no próprio notebook, assim como o processador. Então você só consegue fazer a expansão do armazenamento. Aqui mostrando mais uma vez a tampa, eu gosto muito do grafismo aqui do Zenbook 14X OLED, é uma nova identidade visual por parte da Asus e realmente é muito bonita. Esse acabamento aqui é feito em metal. Aqui mostrando as laterais, temos aqui os LEDs indicadores de bateria e de energia. Temos aqui também duas portas Thunderbolt 4, muito bom, com compatibilidade com USB tipo C. Elas suportam até 40 gigabits de transferência de dados, dá para você conectar um monitor. Aqui também temos uma entrada P2 Combo para você plugar fone e microfone também. E aqui temos uma porta HDMI 2.1 para você conectar a um monitor externo. Aqui no Zenbook 14X OLED, teoricamente é possível conectar até três monitores, usando as portas Thunderbolt 4 e também a porta HDMI. Aqui nessa outra lateral temos uma porta USB tipo A 3.2 Gen 2, ela suporta conexões de até 10 gigabits por segundo. E aqui temos a saída de ar quente. Esse notebook traz uma espessura de 16,9 milímetros e um peso total de 1,5 quilos. Não é um notebook muito pesado, mesmo trazendo uma CPU bastante poderosa, como é o caso aqui do Intel Core i9-13900H. É a mesma CPU que equipa o Galaxy Book 3 Ultra na sua versão mais top, para vocês terem uma ideia. Aqui mostrando a parte interna, vamos ligá-lo. Eu já fiz aqui as configurações, como o unboxing é Nutella, já aproveitei aqui para fazer a configuração inicial. E a gente já pode ver até o tempo de inicialização aqui do Zenbook 14X OLED. Ele é um notebook bastante compacto, traz um teclado muito confortável para digitar e também vem com um touchpad bastante grande. Está aqui, ele já fez a inicialização, vamos desbloqueá-lo. É possível utilizar aqui o reconhecimento facial, ele não vem com sensor de tais, mas traz aqui um detector facial, inclusive com sensores infravermelhos, sensor 3D aqui para fazer o reconhecimento. E ele também vai utilizar aqui a câmera com resolução Full HD. Então ele não vem com sensor de tais, mas seu sistema desbloqueio é bastante seguro, já que ele conta com desbloqueio facial 3D e ele é integrado ao Windows Hello. Então temos aqui um sistema bastante seguro. Curiosidade, essa tela aqui, ela fica dobrada em até 180 graus, então dá para utilizar o notebook completamente aberto aqui. A dobradiça dele vai em até 180 graus. Mas curiosamente ele não traz o ErgoLift, que é bem comum nos notebooks da Asus. Quando você levanta a tela, ele também aumenta um pouquinho aqui, faz uma pequena elevação da parte do teclado e do palm hash. Infelizmente esse notebook não conta com esse recurso. Aqui mostrando o teclado para vocês, ele está no padrão ABNT, com C cedilha e traz retroiluminação. Teclado muito confortável. Bom, quem já usou notebooks da Asus, sabe que os teclados deles são muito confortáveis e não é diferente aqui do Zenbook 14X OLED. Ele traz teclas com um bom tamanho, com um bom espaçamento também. A retroiluminação aqui funciona muito bem e também traz um bom nível de pressão, além de serem bastante silenciosas. Tem aqui um ótimo nível de conforto. O teclado é retroiluminado, traz três níveis de iluminação. Vem no padrão ABNT, inclusive com suporte a C cedilha. Apesar das teclas serem muito confortáveis, eu acho as setas aqui um pouco pequenas. Acho que elas poderiam ter um tamanho um pouquinho maior. As teclas de função também são um pouquinho menores do que a média, mas isso não atrapalha o uso aqui desse notebook. E o palm hash traz o acabamento em plástico, tanto nessa área aqui quanto na região do teclado. Temos o palm hash feito em plástico e o teclado é um pouquinho recuado em relação ao resto do palm hash. Isso é positivo porque vai evitar aqui que a tela tenha contato direto aqui com o teclado e acabe ocasionando aquelas marcas que costumam aparecer com o passar do tempo, sempre que a tela fica muito tempo encostada aqui no teclado. O touchpad também tem um bom tamanho, reparem que eu estou aqui com quatro dedos mais ou menos abertos e ainda assim temos um bom espaço. Ele não está entre os maiores touchpads entre notebooks, mas considerando aqui o seu tamanho, temos aqui um ótimo aproveitamento. Reparem que até sobrou menos espaço aqui para a área do palm hash, para você descansar a mão, justamente porque o touchpad tem um tamanho bastante grande e esse notebook também é muito compacto. Um dos pontos altos aqui do Zenbook 14X OLED é a sua tela. Temos aqui um display OLED com resolução 2,8K, 2880x1800 pixels, com proporção 16x10, então ela é um pouquinho mais alta do que as telas com proporção 16x9 e com taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela com uma qualidade incrível. O tempo de resposta é de apenas 0,2 milissegundos, então ela tem um tempo de resposta muitíssimo baixo e o aproveitamento aqui da área frontal também é excelente. Segundo a ASUS, ele alcança até 89% de proporção corpo-tela. As bordas realmente são muito finas, tanto a superior quanto as laterais e somente a borda inferior é um pouquinho mais espessa, mas ainda assim é menor do que a média. Já vi notebooks com a borda inferior bem maiores aqui do que a do Zenbook 14X OLED. Os ângulos de visão são excelentes, como é de se esperar de um notebook com tela OLED. O contraste também é impressionante, as cores são bastante vibrantes e essa tela consegue atingir o brilho de até 400 nits e também traz 100% da escala de cor desse IP3, ou seja, uma tela muito boa também para quem gosta de editar fotos e vídeos. E com essa CPU mais poderosa, apesar dele não trazer uma GPU dedicada, podemos esperar um desempenho muito bom aqui do Zenbook 14X OLED. Esse aqui não é o brilho máximo da tela, vamos aumentá-lo aqui para a gente poder fazer um teste. Está aqui, ó. Esse é o brilho máximo, é uma tela com brilho muito bom e olha como os ângulos de visão também são muito bons nesse notebook. A tela, com certeza, é um dos grandes destaques desse notebook, que também vem com uma excelente construção, é um notebook bastante fino, leve e ainda assim bastante poderoso. Agora, algo que impressiona demais nesse notebook é ver que ele é bastante fino, bastante leve e ainda assim contar com uma CPU Intel Core 9, o modelo 13900H, um dos mais poderosos da 13ª geração. Outra coisa legal é que o Zenbook 14X OLED, com essa CPU, suporta um TDP de até 45 watts. Então dá para você extrair o máximo de performance desse notebook por causa desse TDP maior, você consegue um desempenho melhor. O Intel Core 9-13900H traz um total de 14 núcleos, sendo 6 de performance e 8 de eficiência energética. E cada núcleo de performance traz 2 threads, totalizando aqui 20 threads. E como já falei, o TDP máximo aqui é de 45 watts. Infelizmente, só faltou uma placa de vídeo dedicada para trazer uma performance ainda melhor para esse notebook. Ele vem com a Intel Aeries XZ, uma GPU integrada da própria Intel, e que traz 96 unidades de execução. Bom, isso aqui não é um notebook voltado para jogos, mas alguns games mais antigos você consegue jogar, até porque essa GPU consegue entregar uma boa performance, desde que você abra mão de jogos mais recentes, e também abra mão dos detalhes gráficos. Você vai ter que jogar com o nível de detalhes no mínimo, mas esse notebook não é voltado para jogos, e sim para produtividade. E nesse ponto, ele acaba mandando muito bem. Aqui eu fiz testes com várias abas abertas, e o Zenbook 14X OLED conseguiu entregar um ótimo desempenho, tanto conectado na tomada, quanto desconectado dela. Utilizando o máximo da performance, foi até possível utilizar esse notebook para fazer edição de fotos e vídeos, utilizando a Adobe Premiere e também o Photoshop. Consegui fazer edição de vídeos de até 4K a 30 quadros por segundo, sem muitos problemas. Somente trabalhando com uma quantidade maior de camadas, editando a 4K a 60, eu já tive um pouquinho mais de problemas durante a edição, onde ele já apresentou algumas limitações de performance, o que seria resolvido com uma placa de vídeo dedicada. Mas, no geral aqui, o Intel Core i9-13900H consegue sustentar bem a performance. Outro detalhe importante é que a minha versão traz 16 GB de memória RAM. Acredito que com 32 GB, eu teria uma performance ainda melhor aqui, principalmente para tarefas pesadas, como edição de fotos e vídeos também. Inclusive, falando da memória RAM, ela está no padrão LPDDR5 e tem uma velocidade de 4.800 MHz. Ele também conta com um SSD de 1 TB, no padrão NVMe M.2 e com conexão PCI Express 4.0. O SSD é da marca Micron e ele até que trouxe uma performance bem interessante. Ele conseguiu, nos testes do Crystal Disk Mark, alcançar uma leitura de até 4.726 MB por segundo e uma velocidade escrita de 3.615 MB por segundo. Ele não está entre os mais rápidos do mercado, mas ainda assim apresentou uma velocidade muito boa e acima da média. Então, temos aqui um SSD com uma qualidade bem legal e com velocidades muito boas. A bateria tem 70 watts por hora, um tamanho grande, principalmente para um notebook compacto. Segundo a ASUS, ele consegue alcançar até 10 horas de reprodução de vídeo em resolução Full HD, mas não com brilho máximo. Segundo as medidas da ASUS, eles fizeram esse teste com brilho em 150 candelas por metro quadrado, com um brilho muito alto. O Wi-Fi estava ativo, mas ele não estava conectado. Inclusive, falando de Wi-Fi, temos aqui o padrão 6E, que consegue alcançar boas velocidades de transferência. Ele também traz conexão Bluetooth. Aqui mostrando o áudio do ZenBook 14X OLED e ó, a ASUS mandou muito bem mais uma vez. A qualidade do áudio é excelente, o volume é alto, os graves também são bastante reforçados. Suti demais aqui a qualidade do áudio desse notebook. Realmente, mandou muito bem. E aqui mostrando a tela, rodando os vídeos. Deixa eu voltar aqui para o comecinho para mostrar para vocês. Olha só, aqui ele está rodando o vídeo em 4K, a 60 quadros, e notem que ele está rodando lisinho. Também com a CPU que ele tem aqui, não é de se esperar outra coisa. Mesmo desconectado da tomada, ele consegue entregar aqui uma performance muito boa. Está rodando o vídeo lisinho aqui, e o display realmente é muito bom. A tela OLED aqui traz uma qualidade excelente, aqui com brilho máximo para vocês poderem ter uma ideia. Deixa eu ocultar aqui essa notificação. Reparem que temos um pouquinho de bordas na parte superior e inferior, porque a tela traz proporção 16x10, enquanto que o vídeo está em proporção 16x9. Aqui, o legal da tela OLED é que os pretos são realmente profundos, o contraste aqui acaba sendo excelente, os ângulos de visão também. Então, a tela aqui com certeza é um dos pontos altos do Zenbook 14x OLED. E aqui fazendo um teste com a webcam do Zenbook 14x OLED, ela tem resolução Full HD, e aqui, a princípio, nos meus testes, eu estou gostando bastante do resultado. Ela tem uma qualidade boa, não chega a ser excelente, mas está acima da média. Gostei bastante também das cores, acho que ele consegue exibir cores bastante detalhadas, a resolução também é muito boa. Não sei como é a qualidade de áudio, mas eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês poderem conferir. Mas a princípio, eu gostei bastante do que eu vi. O ângulo também é bastante aberto, eu estou aqui com as mãos levantadas, a gente tem um bom ângulo também. Então, no geral aqui, curti a câmera, a webcam aqui do Zenbook 14x OLED. Apesar de ser um notebook fino, leve e compacto, o Zenbook 14x OLED é bastante existente. Ele conta com a proteção militar STD-810H, ele foi submetido a vários testes como quedas, calor e fio extremo, umidade, e ele conseguiu passar por todos esses testes. Então, apesar do seu visual mais requintado aqui, esse notebook traz também uma boa resistência. Bom, galera, o Zenbook 14x OLED é um notebook muito bonito, tem uma excelente construção, vem com a tampa feita em metal, traz apenas 6,9mm de espessor, é um notebook muito fino e também bastante leve, com apenas 1,5kg de peso. Além da sua boa construção, ele é bastante poderoso, contando com o Core i9-13900H, até 32GB de memória RAM LPDDR5, e ainda contando com um SSD PCI Express 4, no padrão NVMe de 1TB. Traz um touchpad com bom tamanho, destaque também para a sua tela OLED, com uma qualidade bem legal. Temos aqui o desbloqueio através do reconhecimento facial, inclusive um sensor infravermelho, com bastante segurança. No geral, é um notebook bastante interessante. Acredito que o Zenbook 14x OLED seja indicado para tarefas mais pesadas, para pacote Office, para navegar na internet, para edição de fotos e vídeos também. Claro que na questão da edição de fotos e vídeos, dependendo do tamanho dos arquivos que você vai lidar, pode haver alguma limitação, já que esse notebook traz uma placa de vídeo integrada e não dedicada. Mas aqui nos meus testes, eu não tive problemas para fazer edição de vídeo em até 4K 30 quadros, sem utilizar muitas camadas, ainda assim eu consegui utilizar o Zenbook 14x aqui com muita tranquilidade. Destaque para o Easy Charge, que eu falei lá no comecinho, que permite utilizar carregadores de smartphones de 5 a 20 watts, então praticamente qualquer carregador USB-C vai funcionar aqui com o Zenbook 14x OLED, mas ele vem com carregador de 90 watts, que vai garantir aqui um carregamento rápido. Se eu não me engano, essa fonte vai carregar 60% da bateria do Zenbook 14x em 49 minutos. É um notebook bastante interessante, ele traz duas versões com 16 e 32 GB e o seu preço começa em R$ 8.800, foi o melhor preço que eu consegui encontrá-lo e isso à vista, a prazo ele vai sair por volta de R$ 10.000 na versão com 16 GB de memória RAM. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se P-Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.